O perímetro de uma vedação retangular é 0,72 km. A largura da zona vedada é de 160 m. Qual o seu comprimento? Temos uma vedação retangular. Vamos desenhá-la. Isto é um retângulo. Imaginem que estamos a olhar de cima. Esta linha é o cimo da vedação. Este perímetro é a distância em torno da vedação. Se somarmos esta distância, mais esta, mais aquela, mais outra, vamos ter 0,72 km. Esta é a distância total de todos os lados. Agora, a largura da zona vedada é de 160 m. Vamos chamar largura a isto. Então, esta distância é de 160 m. Tendo em conta que é um retângulo, aquela distância ali também vai ser de 160 m. E precisamos de calcular o seu comprimento. Querem que calculemos o seu comprimento. O comprimento é esta distância aqui, que também vai ser esta distância aqui. Agora, qual o comprimento da vedação? O perímetro é a soma deste comprimento, mais este comprimento, mais aquele, mais o outro. Então, o perímetro, vou escrever isto a laranja, vai ser igual a C, o comprimento, mais 160 m, mais outro comprimento, mais 160 m. Vamos partir do princípio de que C está em metros. Portanto, podemos somar isto tudo. Se somarmos tudo, ficamos com um determinado total em metros. Se somarmos tudo, temos C mais C, que será 2C, mais 160, mais 160, que é 320. Portanto, mais 320. Tudo isto estará em metros. Vamos partir do princípio de que C está em metros. Agora, também nos disseram que o perímetro da vedação é de 0,72 km. Vou fazer isto igualmente a laranja. O perímetro também é igual a 0,72 km. Podemos abreviar isto para Km. Agora, se queremos resolver a equação, se queremos igualar isto ao perímetro que nos deram, temos de nos certificar de que as unidades são as mesmas. Aqui está em metros. Aqui está em quilómetros. Portanto, vamos lá converter estes 0,72 km para metros. Sabemos que um quilómetro corresponde a mil metros. Portanto, para converter quilómetros em metros, temos de deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita, acrescentando os zeros necessários para o fazer. Assim, em 0,72, vamos deslocar a vírgula uma, duas casas decimais para a direita. Como vimos, temos de deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. E por isso, temos de acrescentar aqui um zero. 3 casas decimais. O perímetro, esta informação aqui, 0,72 km, é o mesmo do que 720 m. Assim, se fizermos dois vezes o comprimento em metros e somarmos isso a duas vezes a largura, que é 160, mais 160, que é 320, e tudo isto está em metros, isto vai ser igual ao perímetro total, que é de 720 m. Agora que temos as unidades certas, podemos calcular C e dir-nos-á o comprimento em metros. Então, 2C mais 320 é igual a 720. Podemos subtrair 320 a ambos os lados desta equação. Não se esqueçam de que a equação diz que isto é igual àquilo. Se queremos que ambos os lados sejam sempre iguais, o que fizermos ao lado esquerdo, temos também de fazer ao lado direito. Subtraímos 320 a ambos os lados. No lado esquerdo, estes cancelam-se. É por isso que subtraímos 320. Ficámos com duas vezes o comprimento igual a 720 menos 320, que é 400. Agora, podemos dividir ambos por 2. Ficámos com C igual a 400 sobre 2, que é 200. Dissemos que C era em metros, portanto, o comprimento é 200 metros. Portanto, isto é 200 metros e isto também é 200 metros. Vamos ver se faz sentido. 200 mais 200 é 400, mais 320 é 720. Então, o perímetro total é 720 metros, que é o mesmo do que 0,72 quilómetros.